Segundo lançamento de carro do dia, agora a gente vai assistir juntos ao lançamento do AMR23, o carro que a Aston Martin vai utilizar na temporada 2023. Lembrando que no ano passado, a Aston Martin começou o ano lá no final do pilotão, foi até uma decepção muito grande, só que o time foi conseguindo se recuperar e terminou o ano até muito bem. Então, existe uma certa esperança de que o carro da Aston Martin terá, pelo menos, um início melhor do que teve no ano passado. Até porque agora eles têm um piloto que não costuma ter muita paciência. Fernando Alonso substitui o Sebastian Vettel no time e a gente vai assistir a introdução ou o lançamento da temporada de 2023 da Aston Martin, a partir de agora, ao vivo. Neste momento, são 15 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. E aqui, ó, a gente já tem a tela de espera do lançamento do carro da Aston Martin. Torcendo bastante para que o anúncio seja parecido com o que foi da McLaren, né? Foi super tranquilo, 20 minutinhos ali que durou, eles apresentaram o carro rápido, a pintura, na verdade, né? De forma bem rápida e agora nós veremos o AMR23. É claro que o Lawrence Stroll deve aparecer em algum momento, falar alguma coisa, mas eu quero que tenha entre 20 minutos e meia hora, tá valendo, tá bom? Lembrando sempre que a tendência para essa temporada é que nós vejamos carros com mais tons de preto. Lembrando que não é a cor preta. O que a gente tem a verdade é a fibra de carbono na qual os times estão evitando pintar para diminuir o peso dos carros que no ano passado bateram recordes, né? Os carros da Fórmula 1 chegaram perigosamente perto de uma tonelada, o que é uma coisa inacreditável. Em questão de carro de corrida já incomoda demais e também em questão de segurança, né? Carros pesados, assim, são carros automaticamente mais perigosos. Quando a gente fala de algum tipo de acidente, né? A gente tem que fazer aquela conta de física, de colocar massa versus velocidade. Quando você tem mais peso, né? Você acaba tendo acidentes mais tensos. Lembrando, se você está chegando agora no Boteco F1, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque essa semana a gente ainda tem o lançamento da Ferrari amanhã. Depois nós temos o lançamento da Mercedes e depois da Alpine. E o Boteco F1 vai cobrir todos esses lançamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo ao vivo, se inscreva no canal, deixa o like que é muito importante, tá bom? Preparados? Teremos, então, o carro da Aston Martin em praticamente dois minutos. Começa a transmissão oficial. Com certeza vai ter verde, né? Mas eu acho que o verde vai dar... Eu acho, tá bom? Pelo que eu estou vendo de tendência do grid, é provável que o carro perca alguns tons de verde e ganhe mais da fibra de carbono, né? Eu sempre falo aqui, eu acho que o fã de Fórmula 1 fica muito preso na cor dos carros, isso não tende a mudar muito, né? Aston Martin, qual a cor da Aston Martin? É o British Green, é o verde britânico de corrida. Então, eles não vão sair disso. Igual, vira e mexe, eu vejo gente achando que a McLaren vai voltar a ser prata ou branca. Gente, isso não vai acontecer. Vai continuar com o laranja. Na verdade, a cor que saiu das cores da McLaren foi justamente o branco e vermelho, depois o prata e vermelho, né? O laranja é a cor da McLaren, por exemplo, então, a mesma coisa, o verde é a cor da Aston Martin. O que eles fazem é dar aquele tom de verde marca-texto, né? Verde limão, verde lima, perdão, como você queira chamar. Então, não deve sair muito disso. Vai ser interessante pra gente ver o anúncio pela primeira vez em vídeo, ao vivo, falando com as cores da Aston Martin. Eu vou aproveitar e dar o nosso querido F5 aqui agora, só por precaução. Pra gente não perder absolutamente nada. Já tá no horário, hein? Já é o momento de aparecer o carro da Aston Martin, o AMR23, ou começar, na verdade, a apresentação. O 2PLAYS dizendo que o verde é a cor do Palmeiras. O LIP dizendo que todos os carros estão parecidos com a Red Bull. LIP, os carros ainda vão mudar um pouco até a primeira corrida no Bahrein, tá? Mas é uma tendência. O carro mais vitorioso vai colocar tendência no grid, tá bom? Eu acho bem provável também que a Mercedes deva aparecer na quarta-feira, né? Se eu não me engano, com o carro com o side pod no mesmo conceito, vamos dizer assim, da Red Bull. Provou-se extremamente competitivo, extremamente eficiente. A gente viu que, claro, a Ferrari poderia ter levado a disputa pelo campeonato um pouquinho mais até o final, né? Mas, mesmo assim, o Verstappen ia vencer aquele campeonato sem muita dificuldade. Então, a tendência é que os carros apareçam e sejam mais parecidos com o carro que é vencedor, tá bom? E isso é bom, porque os carros vão ficando cada vez mais parecidos. E a tendência é que a gente tenha um grid um pouquinho mais competitivo. Que é o que todo mundo espera, né? Felipe Alves, guerra, novo no canal. Seja bem-vindo, viu, Felipe? O tio Amon dizendo que até agora o melhor foi o da Alfa Tauri. Eu achei, apesar das cores serem muito parecidas com a do ano passado, eu acho o carro da Williams muito bonito. Eu tô muito curioso pra saber como que a Mercedes virá. Pode ser que eles voltem a usar o preto. Eu não acharia estranho. E a Ferrari, né? A Ferrari sempre chama muita atenção. Nos últimos anos, aqui no Boteco mesmo, a transmissão com maior audiência é o da Ferrari. Sempre é o carro que chama mais atenção, né? Vamos lá, começamos! Já escuto a voz da Rachel Brooks, direto de Silverstone, na Inglaterra. A gente tá vendo imagens de um novo, da nova fábrica da Aston Martin, que fica lá em Silverstone. A gente tá vendo um novo capítulo pra mim e pro time também. Esse ano é um novo capítulo pra mim e pro time. O time tem testado novos conceitos, com uma nova estrutura, voz do Alonso, né? O trabalho que estamos fazendo com a Aramco é pra criar um novo legado. É uma evolução em relação ao carro do ano passado. Estou muito animado, disse o Stroll. Então, aquela história, como eu disse antes, né? Aston Martin está construindo a nova fábrica em Silverstone. Eles prometem a fábrica mais tecnológica, mais moderna da Fórmula 1, quando ela ficar pronta. Muito dinheiro! A nova fábrica será algo que vai mudar a história. Nos próximos 3, 4, 5 anos, a Aston Martin se tornará uma equipe de ponta na Fórmula 1. Com certeza. Disse o Alonso. Então, olha aí, a nova fábrica da Aston Martin. A gente tem imagens ao vivo de Silverstone, na Inglaterra, a partir de agora pra você, aqui no Boteco F1. Já vemos o papai Stroll, Rachel Brooks apresentando. Olha o Felipe Drogovic ali, piloto reserva da Aston Martin. Seja bem-vindo. ao lançamento do carro de 2023 da Aston Martin. Aqui ela diz que nós teremos alguns sons de algum compositor. Estamos muito felizes em estar aqui. É o primeiro edifício, um edifício novo, uma fábrica nova que a Aston Martin está fabricando. Nós veremos um novo carro, o AMR-23. é a nova fase da Aston Martin em tentar mudar o grid da Fórmula 1. Temos um novo piloto, novas pessoas na parte técnica. E aqui está o AMR-23 e o time completo está aqui pra acompanhar. E agora elas chamam o Lawrence Stroll para o palco. É aquilo que eu estou falando, meu medo é o Lawrence Stroll começar a discursar e não parar mais. Ele que é o bilionário. Eu posso falar que eu já almocei com o Lawrence Stroll, viu? Depois eu conto essa história. Lawrence, muito legal ver você. como tem sido o inverno ocupado. Estou desafiando o pessoal para construir esse carro. e também introduzindo os novos carros da nossa marca. É bom ver tantas faces conhecidas por aqui. Você disse que você nunca trabalhou tanto quanto nesse projeto. Me explica um pouco mais sobre isso. Ah, é uma marca incrível. Não há muito automotivas que podem dizer não existem tantas marcas de carro que tem tanta história. Eu comprei há alguns anos essa marca para criar transformar um dos melhores times da Fórmula 1. Eu vi várias pessoas que estavam lutando com peso a mais e entregando resultados. comparado com qualquer coisa que existe. E nós estamos fazendo a mesma coisa com o carro de Fórmula 1 hoje em dia. Temos o SUV mais moderno do mundo. Tem alguém com um celular lá. Não sou eu não, hein? É lá. Deve ser o celular do Stroll. Eu quero que eles tenham paixão e quando eles têm paixão eles costumam vencer. Como um fã eu me envolvi na Fórmula 1 com a Lotus. Eu aprendi bastante sobre o que fazer o que não fazer. Quando você comprou esse time você comprou com uma visão estamos nessa incrível fábrica nova. Você pode dizer um pouco mais sobre isso? Nós aumentamos o número de pessoas contratamos pessoas maravilhosas com muito sucesso na Fórmula 1. Temos pessoas novas que estão nos ajudando a levar a nossa equipe a um outro nível. O nosso projeto é ganhar campeonatos no futuro. Será apenas o nosso terceiro ano nessa jornada e acho que todos sabem que é difícil ganhar tão cedo assim na Fórmula 1 mas a ideia é evoluir a cada passo a cada ano. Acho que a nossa fábrica vai mudar o jogo. O Eddie Jordan começou essa história com essa fábrica aqui em Silverstone. Nós pensávamos em começar a construção um pouco mais cedo mas devido à pandemia nós tivemos que esperar um pouco mais será algo que mudará a nossa história. Todo mundo ficará mais perto um dos outros será um local de trabalho totalmente diferente. E o sucesso para ter um time de Fórmula 1 é ter o time as ferramentas e o lugar. Era uma fábrica bem menor. é isso é verdade. O começo do futuro está aqui o AMR23 abaixo da bandeira. O carro foi montado com muito trabalho de pessoas que andam pela fábrica que estão mostrando uma animação. Todo mundo desde o time de Fórmula 1 até a fábrica de carros todo mundo está animado. e se a gente quiser evoluir nós vamos evoluir. O time ainda não notou pelo título você sente que você tem os ingredientes certos para isso acontecer? Eu acho que eu tenho quase todos os ingredientes um pouco de ingrediente que está faltando é um pouco de tempo não existe remédio para isso. mas em relação aos colaboradores nós temos os colaboradores para fazer isso. Nós precisamos também ter um pouco de paciência necessária para chegar no nível que queremos na Fórmula 1. Você tem pessoas você tem parceiros não tem como andar sozinho né? Temos parceiros incríveis como na Coronizant na Aranco que nos apoia tanto em patrocínio quanto na parte técnica com a tecnologia temos fãs temos patrocinadores temos muitos seguidores desde que desde que nós voltamos para a Fórmula 1 como Aston Martin um nível e a geração mais nova de fãs e seguidores tem tudo também ido para os nossos carros de rua é um é um grande aniversário 110 anos de Aston Martin A Fórmula 1 tem impactado a venda nos nossos carros de rua o negócio Fórmula 1 está pegando fogo tudo está espetacular a ideia é continuar nesse nível de crescimento a Fórmula 1 está voltando para onde deveria estar que é corridas tecnologia e ela dá boa sorte para o Lawrence Stroll o bilionário que comanda Aston Martin cadê o Drugo o Drugo está por ali os fãs assistindo ao redor do mundo e também um evento em Londres além das pessoas que estão aqui nós não podemos esperar para ver o carro está chegando está perto eu queria chamar aqui no palco o nosso diretor Mike Crack o diretor da Aston Martin seja bem vindo Mike feliz em te ver sei que o inverno foi bem ocupado né sim não tive muito tempo eu passei o primeiro inverno aqui em Silverstone não foi tão não tive tanto tempo livre você tem uma experiência muito grande no automobilismo conta um pouco mais eu me sinto privilégio de estar nesse projeto com muito potencial você vê a quantidade de investimento que tem e o tipo de ambição que nós temos esse é o ano é o ano 2 para mim apenas no ano 3 para o time você consegue sentir que existe uma excitação né 2023 será a sua segunda temporada como que você se sente o que tem de diferente o que tem de diferente nessa temporada acho que no ano passado desde o início do meio da temporada nós evoluímos bastante nós melhoramos em todas as áreas nós queremos evoluir mais ainda nós não sabemos onde que nós estaremos mas trabalhamos duro durante o inverno e a nossa intenção é evoluir consegue falar um pouquinho para mim da configuração temos novas pessoas como o Dan Fellows temos uma equipe de trabalho que já era forte agora está mais forte ainda a fábrica que nós temos hoje é muito melhor é algo que muda a forma como nós trabalhamos e mal esperamos pelo próximo passo nós temos dois pilotos muito incríveis o Alonso que está no tivemos o Sebastian Vettel é nosso trabalho dar ao Lance também um carro que ele mereça o Fernando é muito rápido muito determinado ele é muito faminto mesmo com a idade dele é algo que inspira toda a equipe nós temos o campeão da Fórmula 2 o Felipe Drogovic o Stoffer Van Dorn campeão da Fórmula E a Jessica e o Pedro também Jessica Hawkins e o Pedro Della Rosa mal pode esperar para tudo começar o Mike Crack a equipe do Drogovic não esquece de deixar o like tá bom muito importante para a gente aqui no Boteca Film e se inscreva se você está chegando agora temos uma nova dupla que resume a paixão a competitividade e o desejo desse time a Fórmula 1 significa quase tudo para mim como uma criança eu já mais pensei que eu me tornaria um piloto de Fórmula 1 corrida para mim é tudo porque eu não tenho ideia do que eu faria se eu não tivesse um automobilismo nunca cansa estar dentro de um carro de Fórmula 1 estar dentro do cockpit atrás do volante nunca é chato o Alonso dizendo que está se sentindo bem esse sentimento de entrar no carro nunca fica velho a sensação que você tem dentro de um carro de Fórmula 1 é inacreditável a coisa mais importante para mim além da velocidade é a competição a gente tem que acreditar que é difícil e aí Mike como você está se sentindo? me sentindo bem tudo está evoluindo eu estou muito orgulhoso com o que o time fez o time tem trabalhado muito, muito duro para combinar o nascimento do MR23 então estou muito confiante e espero que vocês também estamos trabalhando com muita humildade buscando conquistar o que queremos nos próximos anos a primeira coisa que você tem que entender como piloto é que você é apenas um mais o trabalho deles é incrível você é só parte do time temos um time temos um time motivado e temos que trabalhar juntos todo mundo tem muito desejo muita vontade de vencer esse time cresceu muito nos últimos 12, 18 meses acredite essa é a mensagem a Aston Martin é especial muita herança existe uma energia de time de corrida de time de Fórmula 1 agora estou pronto para o ano não são apenas os pilotos temos mais de 700 pessoas trabalhando tanto na fábrica quanto na pista de corridas que colocam desejo dentro do AMR23 então vamos lá acho que é agora a gente vai ver o AMR23 não esperem muitas coisas é só carro de apresentação vamos ver vai ter mais verde vai ter mais preto o que é que veremos no AMR23 vai sair da jaula o monstro não esquece de deixar o like cadê 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 uuuh atenção Aston Martin foi montada nas pistas de corrida e ainda estamos aqui depois de 110 anos é o começo de um novo capítulo não deixamos nenhuma pedra não virada tentamos evoluir tudo é um momento muito animador para o time que tem trabalhado muito precisamos evoluir estamos mudando tudo para que tenhamos sucesso desde a fábrica até a bandeira quadriculada onde vamos parar no futuro uma cor linda num carro lindo vai sair o carro da Aston Martin o que é que vocês esperam o nome de todas as pessoas envolvidas provavelmente na construção na fabricação de um carro de Fórmula 1 um dos maiores mercados atuais do planeta é a Fórmula 1 cadê o AMR-23 lembrando que eles estão cobrindo eles estão vendo esse lançamento em um dos edifícios já montados da nova fábrica da Aston Martin temos luz caminhe para a luz gente temos os pilotos entrando hein a lanceira e lance estrola a lanceira bem baixinha como eu disse você tem muita experiência quais são os fatores que fazem você vir para Aston Martin acho que as novas pessoas que estão chegando no time mostraram viram já o quão ambicioso é esse projeto conversei com o Lawrence sei que ele tem isso geralmente o talento com o investimento é uma receita boa para o sucesso na Fórmula 1 tentaremos pegar alguns atalhos até para chegar no sucesso quais são os seus objetivos nessa temporada queremos ser competitivos evoluímos muito no ano passado começamos mal mas evoluímos bastante até o final do ano numa posição para pontuar com consistência o time fez um trabalho incrível tivemos um progresso muito grande durante o ano quais são as expectativas para esse ano eu sei que é parte da jornada o objetivo é lutar pelo títulos mas para esse ano consistentemente estar lutando por pontos bons pontos pódios se há chance aparecer eu acho que a ideia é evoluir em comparação ao ano passado começamos como um longo time e terminamos perdendo o sexto lugar tendo os mesmos pontos que a Alfa Romeo que foi uma excelente recuperação na segunda fase de parte do campeonato e nós queremos começar esse ano lutando mais à frente do pelotão esse tem que ser o nosso objetivo eu estou definitivamente louco para saber onde estaremos no Bahrein qual a sua expectativa Fernando temos que nos certificar que nós temos um bom início de projeto para os carros da Aston Martin no ano passado o time passou por dificuldades na primeira metade do ano mas no segundo ano evoluiu então precisamos ver a evolução em 2023 nós não estaremos felizes com quatro em quarto terceiro segundo não venceremos de uma vez mas temos que nos certificar que esse carro é uma boa base para o futuro temos um grupo bem especial aqui temos fundações e o Dave Croft o ganhador da Fórmula 1 na Inglaterra está lá com eles temos pessoal de Silverstone aqui o carro é muito bonito aqui eles estão fazendo uma campanha de marketing mesmo eu vou dar uma diminuída tá para a gente conversar um pouco sobre o carro é assim acho que todo mundo queria ver vamos ver o que você está falando eu amo correr eu assisti o Fernando no meu início quando eu estava crescendo vencendo corridas campeonatos mas eu não vou mentir que eu estava torcendo pelo Schumacher na época mas é muito legal ter o Fernando aqui na equipe agora que maneiro 2005 e 2006 Alonso é bicampeão e ele falou que estava apoiando que torce pelo Fernando Alonso o menino mandou um turn down para o Whats poderíamos pegar um autógrafo depois claro ainda terá o autógrafo do lance para ter certeza muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado gente muito obrigado Fernando muito legal mal posso esperar para ver você nesse carro em algumas semanas muito obrigado por vocês muito obrigado gente Fernando Alonso e Lance Stroll e Stroll os pilotos da Aston Martin para 2023 tomara que seja um ano fenomenal da Fórmula 1 2023 mal podemos esperar pelo carro vamos ouvir um pouco mais sobre o que tem embaixo do carro eles chamam agora o diretor técnico da Aston Martin o Dan Fallows que substituiu o Andy Green que ficou muito tempo na equipe você é responsável por entregar isso daqui para os pilotos quais são as grandes mudanças entramos nesse ano tentamos ser agressivos com o desenvolvimento como Lance disse nós evoluímos bastante durante o ano passado queremos que fosse uma boa plataforma para o futuro e também uma evolução em comparação ao ano passado e você pode ver no desenho do carro a mudança no regulamento no ano passado vários times tiveram problemas em relação à interpretação do regulamento como foi a adaptação em relação a isso para esse ano em 2022 a gente viu que os carros foram muito diferentes em comparação a 2021 mas também bem diferentes em comparação a eles mesmos na pista nós encontramos a nossa própria filosofia a nossa direção que nós nos sentimos felizes e é algo que muda em comparação ao ano passado a frente é bem diferente os sidepods são bem diferentes muito agressivos em comparação ao ano passado essa é a nossa interpretação do regulamento as mudanças não são muito grandes em comparação ao ano passado em questão de regulamento mas a gente está vendo por exemplo que temos algumas mudanças como o espelho retrovisor que está bem maior em comparação ao ano passado para ajudar os pilotos a enxergarem melhor para eles poderem enxergar com mais facilidade temos uma diferença em relação a tampa do motor a entrada de ar do Santo Antônio segurança está sempre em primeiro lugar temos umas mudanças mais sutis em comparação as mudanças no assoado do carro as mudanças foram feitas para tentar combater o porpo que vimos no ano passado tivemos uma redução em pressão aerodinâmica mas tivemos que tentar recuperar mas tivemos uma mudança de menos 10 pontos em pressão aerodinâmica que tivemos que recuperar não teremos problema com o porpo nesse ano o que a nova fábrica muda em relação ao desenvolvimento do carro acho que a frase game changer revolucionário exemplifica bem em questão de design nós teremos vários departamentos em várias partes da fábrica temos várias partes do departamento em uma parte só da fábrica é algo muito importante para a gente todo mundo estando na mesma fábrica isso é muito importante para a gente para conseguir continuar fabricando o carro teremos um novo túnel de vento que será muito beneficial para a gente temos uma pergunta do nosso convidado da Aranco o quanto nós veremos desse carro até o final do ano é uma pergunta interessante esse carro é praticamente o início da evolução a gente a gente sabe que isso é uma plataforma para a gente continuar evoluindo acho que você pode esperar que até o final do ano dois terços do carro seja diferente a gente sempre é ambicioso com relação ao desenvolvimento até chegar ao final do ano nós olharemos esse carro e falaremos nossa que diferença é só o início é só o início da evolução é o Dan Fellows que é o novo diretor técnico da Aston Martin lembrando que o Dan Fellows veio da Red Bull tá ele é ex-funcionário da Red Bull Crofty você vai falar com o Felipe Drogovic eu estou aqui com o Felipe Drogovic ele me diz que vamos redressar o balance do novo Noah um pouco antes como campeão da Fórmula 2 o que você espera para esse ano? primeiro eu acho que o lance não é tão velho assim do que eu eu tenho essa oportunidade de seguir o time e aprender o máximo que eu posso durante o ano é o meu objetivo para esse ano você já tem trabalhado bastante no simulador pode nos falar alguma coisa sobre esse carro? no simulador é incrível uma evolução em comparação ao ano passado mas depende muito em relação ao que os outros vão evoluir como eles disseram tomara que seja uma boa plataforma para evoluir durante o ano faz algum tempo do Emerson Fittipaldi sendo o primeiro campeão brasileiro queremos vê-lo o Brasil quer ver no grid esse é o objetivo principal eu estou trabalhando duro para ser representante do Brasil em algum momento e tenho patrocinadores do Brasil no carro como a Porto e eu estou trabalhando muito forte para estar no grid da Fórmula 1 representando o Brasil você e o Stoffel Van Dorn serão pilotos reservas Jessica o que você vai fazer Jessica Hawkins eu falei a mesma coisa que nos últimos dois anos serei representante da equipe é muito bom fazer parte de uma equipe representativa e uma equipe que trabalha muito duro e eu tenho acesso ao simulador eu tive a primeira experiência no simulador no ano passado o quanto será importante para você o terceiro ano de Aston Martin trabalhando ao lado dos pilotos um carro de Fórmula 1 é bem diferente em comparação aos carros que eu guiei no passado eles são similares quando a gente pensa num quebra-cabeça mas eu estarei aprendendo comunicação processos como os pilotos trabalham no dia a dia a diretiva será a mesma mal posso esperar para começar em 1998 você tinha três anos e o Pedro de la Rosa estava guiando como piloto reserva pela Jordan o que você está tentando dizer como o tempo voa é incrível para mim estar aqui eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse time eu lembro de abrir a porta para ser piloto reserva com me encontrar com o Ed Jordan muito mudou desde então eu aprendi muito eu tive uma jornada incrível e é incrível estar com esse time hoje e é legal ver seu entusiasmo chegando aqui como embaixador você será uma mão importante nos bastidores eu acho honestamente que tanto Lance quanto Fernando não precisam de ajuda de mim eles são ótimos estão acima do meu nível para ser sincero mas de qualquer forma eu estou aqui para ajudar o time em outros aspectos como PR marketing eu estou aqui para ajudar e você conhece o Fernando bem o que que Aston Martin está recebendo contratando o Fernando eu estou feliz que você me perguntou isso ao lado do Fernando ele é um animal competitivo o Fernando sempre foi uma referência para todos nós todos os dias que você passa ao lado dele você aprende alguma coisa isso é impagável e ao lado do Lance será uma dupla muito forte eu tenho certeza que o Lance vai aprender muito com o Fernando e vai pegar essas habilidades de experiência em sua caixa de ferramentas e eles se darão muito bem duvido um pouco e terão divertimento com os dois você fez o Fernando ficar um pouquinho vermelho ele está dizendo não mas fez e volta para Rachel Brooks o pessoal da Sky Sports F1 antes da gente terminar nós nos sentimos comovidos pela tragédia na Síria e na Turquia hoje em apoio nós lançamos uma campanha de arrecadação e amaremos se vocês puderem doar qualquer valor para o nosso fundo de arrecadação muito obrigado já de antemão muito obrigado pelo seu apoio pela equipe muito obrigado por estarem aqui muito obrigado por todo mundo assistindo ao redor do mundo e mais importante muito obrigado por compartilhar o que a gente a nossa ansiedade que a gente espera a evolução continua ao passar do ano mas é muito bacana ver a Fórmula 1 começando a aparecer em 2023 tá bom lembrando que amanhã sabe quem vai se apresentar só a escuderia Ferrari então se você não quer perder nada do lançamento da Ferrari se inscreva no canal deixa o like nesse vídeo que é muito importante e ativa o sininho porque assim que o vídeo for ao ar na verdade 30 minutos antes da gente entrar no ar o YouTube já vai te notificar que a gente vai começar a apresentação do carro da Ferrari que vem com o Charles Leclerc e o nosso Carlos Sainz o Smooth Operator a partir de amanhã tá bom como sempre muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência até amanhã com a Ferrari tchau gente o que vai se apresentar a partir de amanhã com a Ferrari 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 a partir de amanhã com a Ferrari